Oi pessoal, boa notícia para quem usa o ônibus em Santos. A Prefeitura entregou 30 novos carros com ar-condicionado e Wi-Fi. Os 28 ônibus convencionais e dois micro-ônibus vão atender as 23 linhas diferentes. E depois de passar por uma manutenção, o Museu Pelé foi reaberto e com novidades. O Espaço Brincar, onde pais e filhos poderão se divertir juntos com jogos e brincadeiras tradicionais. E neste domingo, o Papai Noel vai recepcionar os visitantes do aquário com vários mergulhos no tanque oceânico. Dividindo o espaço com raias, moreias, bagres e robalos. Até mais um Feliz Natal para todos!